Vou sair, mas volto pro almoço. Desceu um cismão de me levar no hospital pra tirar uma radiografia. Pra ver se a pancada que eu levei não deixou algum parafuso frouxo. E deve ir mesmo, minha irmã. Que isso? Eu já ia avisar lá em cima o vaso que a senhora gosta, quebrou. O de bacará. É o que o doutor Jeová lhe deu no seu aniversário. Mas que pena. Ah, febaria. Pelo amor de Deus, será que dá pra dormir em paz nessa casa? E lá isso é hora de dormir? Ô, seu Plínio, procure levantar daí. Vá até a loja, fale pra Cresceu, dar uma alguma coisa pra você fazer. Pelo amor de Deus, pega leve que eu fui dormir de madrugada. Bora pro carnaval. Tô indo sim, meu querido, mas espera um minutinho aqui. Me diga uma coisa, quem foi que quebrou esse vaso? A Nauva esbarrou nele sem querer. A Nauva sim, sem mais nem menos. Ela tava um tantinho nervosa. Ah, é? E onde é que ela tá? Pediu sempre pra cá, você cismou comigo, não é onde você vive. Pegando no meu pé, você quer saber de tudo. Como se eu fosse uma criança, e eu não sou. Não, você me despreza na frente de todo mundo, eu nem posso saber porque que eu fui humilhado. Mulherda tô eu, que me sinto 24 horas vigiada por dia. Mas sabe o que que acontece? Você tá se tornando esse marido obsessivo, ciumento, e eu não aguento mais. Não, você tá sendo injusta, digo muito injusta, porque apesar de toda essa indiferença, todo o seu desprezo, eu tento ser carinhoso, eu tento ser compreensivo, mas o que que eu levo em troca? Desprezo, 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 desprezo... Para! Chega de drama! Eu sei que eu tô nervosa, mas é só isso. Tá nervosa por quê? Posso saber? Olá! De novo você com o interrogatório! É isso mesmo! Você é agressiva comigo na frente de todo mundo? Tem que explicar porquê. Não tem, amor. Quem é você pra me tratar desse jeito? Sou seu marido. Você que é? Porque por mim esse carizamento já tinha acabado há muito tempo, Leandro. Mas é mentira, você me ama, eu te amo! Não, você tirou isso! Você me ama, eu te amo! Você me ama, eu te amo! Chega! O que que vocês querem, hein? Resolveram lavar roupa suja aqui em minha casa? Desculpa, minha mãe. Agora quem vai falar sou eu, Leandro. E vocês dois vão me escutar. O que que há? Perder o respeito um pelo outro? Mas eu não quero que perca o respeito na minha casa. É uma casa de paz e de harmonia. Eu vou ter que sair, vou ao hospital. E eu não gostaria que vocês continuassem com essa discussão na minha ausência. Portanto, fiquem bem longe um do outro. Você suma pro quarto de viriato, fique por lá. E você, dona Nova, fique bem sentadinha me esperando. Quando eu voltar do hospital, vamos ter uma conversa séria. Isso é o que a senhora pensa. O que foi que você disse? Que eu não vou ficar coisíssima nenhuma aqui esperando a senhora. Não, foi o respeito com a minha mãe. Que danando! E me lixando pra você, pra sua mãe, pra sua família. A única coisa, dona do Carmo, é que eu não vou ficar esperando a senhora voltar. Não admito que você fale assim comigo, mocinha. Então faz um favor, não se mete na minha vida. Não, vai. Calma aí, desculpa. Você sabe a Nova, uma pessoa maravilhosa, mas ela tá muito nervosa. Eu vou levá-la ao médico. Talvez se ela tomar um calmante, ela melhore. Meu filho, se sua mulher tá muito nervosa, ela deve ter um bom motivo. E não vai ser um calmante que vai resolver, não. Então o que que é? Você que vai ter que descobrir. O amor pegou de jeito, bateu o fundo no peito. Fome e paixão, só quis pra mim, tudo que é de bom. Tudo que é de bom. É como se a gente não soubesse Pra que lado foi a vida Porque tanta solidão Não, tem que deixar bem esticadinho, senão você não alonga. Então, como é que é? Eu não sei, faz. Assim, ó. Pra cá, agora aqui. Isso, assim. Ai, não. Chega, 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 chega. Ótimo. Acabei de falar com a Gisela. Não tiveram notícias da Maria Eduarda até agora? Estão aflitíssimos. Mas eu estou tranquilo. Eu tenho certeza que ela está em boas mãos. E se tivesse acontecido alguma coisa, Sebastião teria nos avisado. Isso é, mas foi o que eu disse pra Gisela. Mas ela parece que tem um prazer enorme em dramatizar a vida. Aí, Leonardo, também não fica atrás. Uma coisa é certa. Com essa confusão toda, não dormimos direito essa noite. E eu estou exausta. Seria melhor a gente cancelar a caminhada e voltar pra cama. De modo algum, xerri, de modo algum. A noite foi cheia de acontecimentos agradáveis. E a única maneira de fazer a mente relaxar é fazer o corpo trabalhar. Daremos uma caminhada e depois voltaremos pra cama e dormiremos tranquilo. Concordo plenamente com você.